Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seus 850 watts RMS de potência são distribuídos em 5.1 canais em 4 caixas microsatélite, uma caixa central e um subwoofer. Você pode ouvir músicas direto do seu iPod ou iPhone através da entrada USB, que também permite reproduzir suas fotos e vídeos. Acesse a internet sem precisar de um computador. Com Bravia Internet Video, assista seus vídeos favoritos, da internet para a tela da sua TV. São mais de 30 parceiros de conteúdo, como YouTube, SBT e Lancinete. E para você ter ainda mais entretenimento, o Blu-ray Player é compatível com os recursos BD Live e Grace Note. Com eles, você acessa conteúdos online, como trailers e extras de filmes que adora. Com a tecnologia Precision Cinema HD Upscale, você poderá assistir a sua coleção de DVDs com uma qualidade incrível, que só a alta definição te proporciona. E com a função HDMI Repeater, você pode conectar seu PlayStation 3 e sua TV por assinatura ao mesmo tempo. O novo Home Theater BDV-E280 também conta com o melhor da tecnologia e garantia de qualidade Sony. Novo Home Theater BDV-E280. Assista o que mais gosta na hora que quiser. Sony.